Neste vídeo vamos falar sobre um processo de multiplicar dois números com dois algarismos cada. Mas antes disso, vamos começar por rever como multiplicamos um número por um outro de apenas um algarismo. Vamos, por exemplo, pensar como fazemos para multiplicar 64.329 por 4. E como é que vamos começar a calcular este produto? Vamos pegar no 4 e multiplicá-lo pelo 9. Vamos, então, calcular 4 vezes 9 e isto é igual a 36. Então, vamos escrever aqui o 6 e vamos transportar este 3 aqui para a casa do valor posicional seguinte. E, em seguida, o que é que fazemos? Vamos pegar novamente neste 4, multiplicá-lo por este 2 e, ao resultado desta multiplicação, adicionar este 3 que transportámos da multiplicação anterior. Vamos, então, calcular 4 vezes 2 mais 3, mais este 3 que aqui temos. E isto é igual a 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. Isto é igual a 11. E agora, o que é que fazemos com este valor? Vamos colocar este primeiro 1 aqui, na posição das dezenas e transportar para a casa seguinte o outro 1. Em seguida, vamos calcular 4 vezes 3 e adicionar-lhe este 1 que transportámos do produto anterior. Vamos calcular 4 vezes 3 mais 1. E isto vai ser igual a 4 vezes 3 são 12, mais 1, 13. Vamos escrever este 3 aqui para o baixo e transportar este 1 para a casa seguinte. Vamos escrever aqui 1. Agora, vamos multiplicar este 4 por este 4 e adicionar-lhe este 1 que foi transportado do produto anterior. Vamos calcular 4 vezes 4 mais 1. O que vai ser igual a 4 vezes 4 são 16, mais 1, 17. E vamos escrever aqui o 7 e transportar o 1 para o valor posicional seguinte. Por último, vamos multiplicar este 4 pelo 6 e adicionar-lhe este 1 que transportámos do produto anterior. Vamos calcular 4 vezes 6 mais 1. O que vai ser igual a quanto? 4 vezes 6 são 24, mais 1, 25. E o que é que vamos fazer agora com este resultado? Vamos pôr aqui o 5 e, se houvesse mais para multiplicar, transportávamos este 2 para a posição seguinte. Como não existe aqui mais nada, escrevemos aqui o 2. E ficamos assim a saber que 64.329 vezes 4 é igual a 257.316. Esta parte aqui é algo que não têm necessariamente de escrever, mas que serve apenas para auxiliar e perceberem que cálculos estamos aqui a fazer para chegar a este resultado. E se já perceberam como é que calculamos isto, estão prontos para avançar para um produto em que o que aqui temos passa agora a ter dois algarismos. Vamos ver então como é que vamos fazer isso. Vamos então agora imaginar que queremos calcular quanto é 36. E agora, em vez de escrever aqui um número com um único algarismo, vou pôr aqui um número com dois algarismos. Vamos imaginar que queremos calcular quanto é 36 vezes 23. E como é que vamos calcular isto? Bem, para já começamos como se este 2 não existisse. Vamos, por enquanto, ignorá-lo e multiplicar o 36 pelo 3. Vamos começar por multiplicar o 3 pelo 6. E 3 vezes 6 são 18. Então, vou escrever o 8 aqui embaixo e transportar o 1 para a casa seguinte. E, em seguida, vamos multiplicar este 3 por este e adicionar-lhe este 1. Vamos calcular 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3 são 9, mais 1, 10. Pomos aqui o 0. Não temos mais nada para multiplicar pelo 3, por isso pomos aqui também o 1. E, até ao momento, basicamente aquilo que fizemos foi multiplicar 36 por 3. Calculamos quanto é 36 vezes 3 e chegamos à conclusão que é 108. Isto é igual a 108. Foi isto que fizemos ao multiplicar 36 por 3. Mas, não nos podemos esquecer que temos aqui este 2. E este 2 não representa duas unidades, mas duas dezenas. O que temos aqui corresponde a um 20. E, por isso, aquilo que queremos perceber agora é quanto é 20 vezes 36. Não nos podemos esquecer que aquilo que vamos fazer não é multiplicar por 2, mas sim por 20. E, por isso, vamos escrever aqui um 0. E, mais à frente, já vão perceber melhor porque é que isto acontece. Vamos escrever aqui este 0 e agora vamos multiplicar 2 por 36. O processo é o mesmo que utilizámos para multiplicar 3 por 36, só que agora começamos a escrever os nossos resultados a partir desta casa, a partir da casa das dezenas. Então, vamos calcular 2 vezes 6. 2 vezes 6. E isto é igual a 12. Então, vou escrever aqui um 2 e vou transportar para cima deste 3 um 1. E, para não me baralhar com o que já cá tinha, vou riscar este 1, para não me confundir, uma vez que este 1 era desta parte do cálculo. Vou, então, transportar 1. Em seguida, vamos multiplicar 2 por 3 e adicionar-lhe este 1 que transportámos desta operação. Vamos calcular 2 vezes o 3 mais 1. Ou seja, 2 vezes 3 são 6, mais 1, 7. Isto é igual a 7. Vou, então, escrever aqui 7. E agora, o que é isto que obtivemos nesta linha? Isto corresponde ao produto de 36 por 2 dezenas. O produto de 36 por 20. 36 vezes 20 é igual a 720. É igual a 720. E agora, começa a ficar mais claro porque é que vos disse para acrescentarmos este 0 aqui. Se não acrescentássemos este 0 aqui, estaríamos a dizer que isto era igual a 72 e não 720. Mas 72 é o produto de 36 por 2. Mas este 2 que aqui temos não corresponde a duas unidades, mas a duas dezenas. Por isso, precisamos de acrescentar aqui um 0, porque aquilo que fizemos foi 36 vezes 20 e não vezes 2. Por isso, 36 vezes 20 corresponde a 720. E agora, para terminar o que estávamos a fazer, para terminar o cálculo deste produto, falta-nos adicionar estes dois resultados. Vamos adicionar estes dois valores e ficamos com quanto? 8 mais 0 são 8, 0 mais 2 são 2 e 1 mais 7 são 8. E, portanto, 36 vezes 23 é igual a 828. Mas, e porquê que isto funciona? Porque é que podemos calcular separadamente 36 vezes 3 e 36 vezes 20 e adicionar os respectivos resultados e, a partir daí, obter o produto de 36 vezes 23. Bem, talvez se reescrevermos o problema de outra maneira, fique mais claro porquê que isto funciona. Reparem que queríamos calcular 36 vezes 23. Mas isto é o mesmo que calcularmos 36 vezes, ora, 23 é o mesmo que 20 mais 3. E, por isso, em vez de calcular 36 vezes 23, podemos calcular 36 vezes 20 mais 3. E o que é isto? Isto é o mesmo que calcular 36 vezes 20. E ao resultado desta operação, adicionar o resultado de 36 vezes 3. E vimos que 36 vezes 20 era igual a 720, 720, e que 36 vezes 3 era igual a 108, 108. Ora, adicionando estes dois resultados, chegamos aos tais 828, que aqui tínhamos, 828. Não sei se isto vos esclarece ou confunda ainda mais, mas se houver alguns a quem esclareça, já terá valido a pena. Podemos ainda pensar neste produto de uma outra forma. Tal como aqui separamos o 23 em 20 mais 3, também podemos pensar no 36 dividido em 30 mais 6. Vamos, então, pensar como é que multiplicávamos 30 mais 6 vezes 20 mais 3. E vamos, então, calcular este produto fazendo sempre este tipo de decomposição. Vamos, então, pensar quanto é 3 vezes 6, e isso corresponde a 18. Ora, 18 corresponde a 8 unidades mais uma dezena. Uma dezena são 10 que vamos transportar para aqui. Vamos escrever aqui 10. E agora, vamos calcular 3 vezes 30 mais 10. Ora, 3 vezes 30 são 90, mais 10 são 100. Temos 0 dezenas e vamos transportar uma centena para a frente. Ora, não temos aqui mais nada, escrevemos aqui 100. Temos, então, 100 mais 0 mais 8, o que, se repararem, corresponde à decomposição deste 108 que aqui tínhamos. 100 mais 0 mais 8. Agora, vamos multiplicar 20 pelo que aqui temos em cima. Ora, 20 vezes 6 corresponde a 120. 120 corresponde a 20 mais o quê? Mais 100. Vamos, então, transportar para aqui 100. E vou, mais uma vez, riscar esta parte para não nos confundirmos. E agora, vamos calcular 20 vezes 30 mais 100. Ora, 20 vezes 30 é o mesmo que calcularmos 2 vezes 3 e juntar-lhe 2 zeros. 2 vezes 3 são 6, com 2 zeros, 600. 20 vezes 30 são 600. Mais este 100, 700. Vamos, então, escrever aqui 700. E agora, se adicionarmos tudo o que aqui temos, vamos ficar com... 100 com 700 são 800. 0 com 20 são 20. E mais 8. 800 mais 20 mais 8. Isto é igual a 828. E a minha ideia aqui com estas duas formas alternativas de pensar a multiplicação era tentar deixar claro porquê é que acrescentamos este 0 aqui ao multiplicar o segundo algarismo pelo que aqui temos. Mas, se não perceberam ainda porquê é que isto acontece, não se preocupem. Por agora, percebam o método e, mais tarde, se quiserem, revejam este vídeo e acredito que vão perceber porquê é que o fazemos. Por agora, vamos ver mais um exemplo. Vamos calcular quanto será 77 por... Vai ser giro. Vamos multiplicar 77 por 77. Então, como é que vamos fazer isto? Vamos multiplicar 7 por 7, que são 49. Escrevemos aqui o 9 e transportamos 4 para a casa seguinte. Depois, calculamos 7 vezes 7, que continua a ser 49. Mas, vamos adicionar-lhe ainda estes 4. Ficamos com 53. Colocamos aqui o 3 e o 5 seria transportado para a posição seguinte, mas não existe aqui mais nada. Por isso, vamos escrever aqui 5. 77 vezes 7 são 539. Agora, vamos olhar para o 7 que se encontra na posição das dezenas. E, por isso, vamos escrever aqui um zero na posição das unidades e começar a calcular. 7 vezes 7 são 49 e vão 4. Vamos riscar o que aqui estava e pôr o nosso transporte. Por acaso, é o mesmo valor, mas poderia não ser. O que vamos transportar é 4. E vamos calcular 7 vezes 7, que é 49, mais estes 4, que é 53. Vou escrever aqui 53. E agora, reparem no que aconteceu. Quando multiplicamos o 7 por 77, obtivemos 539. Quando multiplicamos 7 dezenas, quando multiplicamos 70 por 77, obtivemos 5.390. E faz sentido. Reparem que multiplicamos pelo mesmo algarismo, só que aqui estamos a multiplicar por 70. Este 7 tem mais um zero. Representa 7 dezenas. E, por isso, todos os algarismos andaram uma casa para a esquerda e acrescentamos aqui um zero. Multiplicamos por 7 vezes 10, por 70. E agora, falta-nos adicionar os dois valores obtidos. 9 mais 0 são 9. 3 mais 9 são 12. Escrevemos aqui o 2. E transportamos o 1 para a casa seguinte. 1 mais 5 são 6. 6 mais 3 são 9. E aqui ficamos apenas com este 5. E concluímos assim que 77 vezes 77 é igual a 5.929.